Fala rapaziada que nos acompanha aqui no nosso canal do YouTube. Hoje falaremos da Ouro Blue Menta, certo? Antes da gente falar mais sobre esse tabaquinho aqui, segue a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, aqui no YouTube também. Se inscreve, ativa o sininho, faz tudo que tem pra fazer e não esqueça de seguir a gente na Twitch. A gente faz a transmissão lá, então a gente tá focando pra trabalhar bastante essa rede social. Fica com o Hot To Pack, o tabaquinho em si pra você ver a folha e a gente já volta. Fica com o Hot To Pack. 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 Se puderam ver aí no vídeo, já como de praxe, tabaco na altura do pino central. Não passaremos muito desse limite aí, porque estamos experimentando, conhecendo a marca agora e a gente não quer decepção torrando e também evitando que o melaço borbulhe e encoste no alumínio. Detalhes do tabaco que eu achei bem interessante, ele é molhado, porém oleoso, ele não fica muito úmido, por mais que você mexa, ele vai dar uma oleosidade muito bacana. O tabaco tem folha grande, então tem bastante folha, alguns talinhos, aqueles talinhos bem pequenininhos da própria folha mesmo. Então nada que vai atrapalhar. Se você achou muito grosso, põe debaixo do rocha, põe mais folha em cima e faz a sensação que não vai ter dor de cabeça nenhuma. Basicamente, ele tem o cheiro de mentos. A balinha redondinha, a branca, não tem outra coisa. Você sente o cheiro e já lembra do mentos, sente até o gosto se vacilar. O cheiro também não é uma coisa que vai perfumar muito o ambiente, mas também não é muito fraco. Você consegue sentir uma distância razoável do seu nariz. É um cheiro que a gente pode considerar ele aí um tanto quanto bom. Uma coisa que eu achei bem bacana na própria embalagem do tabaco, já no saquinho, a embalagem pra abrir rápido, ela funciona de uma forma excepcional e perfeita. Pra mim, foi o que me conquistou nessa embalagem aqui. Volume de fumaça é o que tá aí na tela pra vocês. É um volume de fumaça bem satisfatório, eu achei bem legal. Então, pra quem curte fazer fumaça, vai sem medo. O gosto, assim como no cheiro, tem o gosto exatamente do mentos, ele não fica tão amarrado na boca. Não é aquela menta que você fica por muito tempo com essa sensação de que você fumou mento ou algo do tipo. Então, eu achei um fumo bem legal. Ele tem um doce bem bacana, que não extrapola quando você tá fumando. E o gelado, eu achei ele equilibrado. Tanto que, quando você fuma mais de duas, três vezes, você dá três puxadas seguidas, ele não trava a garganta. Você não fica com aquele incômodo da queimadura frio, como o Linozinho gosta de dizer. Então, não se esqueça, como sempre, a gente fala, segue a gente nas redes sociais, ativa todos os sininhos e todas as notificações que você puder, porque vai ajudar bastante a gente. E passa no tiobob.com.br. Utilize o cupom HB10 e ganhe 10% de desconto nas compras acima de R$150. Lembrando que, itens na promoção, o cupom não será validado, beleza? E não se esqueça de entrar na nossa lojinha, revistahb.com.br, barra loja. Opa, joga mais um aí, que eu não peguei. Já tem o chinelinho maroto que a gente prometeu na live pra vocês comprarem lá, fechou? Ajuda a gente, colabora, fortalece, que além do chinelinho, tem outras coisas também. Tem furador, tapetinho, tem uma parte de tranqueira que você consegue montar um kitzinho da HB e seja feliz. Até o próximo vídeo, um forte abraço e valeu. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho